Não é Levem? Aniversário do Gilmar? Cadê o Gilmar? Cadê o aniversário do Gilmar? Aniversário do Gilmar? Olha aqui, vem cá Guarulhos O filhão tá aqui, mas o Gilmar não tá Eu tô aqui com... é o Lu, né? Não, Lu não É o Ale, esse é o Ale Tem o Lu e o Ale Ale, Paizão fazendo aniversário Paizão, 68, tá em Tupã curtindo as férias Curtindo a mãe Só no sossego Ah, já foi o tempo, né? Já foi o tempo dele ficar preocupando Deixa pra vocês se virarem, né? Não, deixa, agora... deixa ele curtir a aposentadoria Tá curtindo Quantos anos já de Levem? Esse ano vamos pra 24 anos já 24 anos, eu lembro, olha Guarulhos, eu lembro Uma camiseta que eu ganhei do Levem Meu sonho é ganhar dos 24 anos Vamos ver se eles me dão, né? Eu tenho uma que eu vou em tudo que é festa Eu entro lá a... é... elevem... 11 anos, né? Exatamente, já faz um tempão já, hein? Graças a Deus, filme forte aí Passamos uns perrengues aí com a pandemia Mas graças a Deus, reerguemos Voltamos das cinzas Sabe que eu tô feliz? Que eu voltei pra TV Guarulhos Bombando E eu queria aproveitar Que você mandasse aí um... Um alô a Guarulhos Bom, Guarulhos, cidade que adotou a gente Nossa família Só tem que agradecer Recebeu a gente tão bem Meus filhos guarulhenses E é isso aí Eu amo Guarulhos É, Guarulhos, é Levem Quantos anos? 24 anos 24 anos Olha, eu sempre termino, viu? Sempre termino falando até mais Vamos falar até mais comigo? Vamos lá? Então vamos lá Um, dois, três Até mais Até mais Tchau